Música Belezinha galera, vamos que vamos, vamos continuando o nosso let's play aqui do Little Nightmares Deixa eu ver aqui E aparentemente eu não posso fazer muita coisa né Ok, belezinha Então vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui Ok, beleza Imagina que a gente vai levar isso lá pra baixo de repente Ou eu jogo isso aqui Peraí, peraí Ficar sempre atrás do bagulho Hum, ok, eu acho que agora eu desço lá embaixo né Não, tem mais um pedaço aqui Não, não, peraí, pula pro outro lado Isso, beleza Ele, ele Na última parte a gente tava lá Fugindo dos chefes né Dos chefes gêmeos Ok, não parece ter mais nenhum aqui né Eu acho que são só esses dois Ainda não terminamos com chefes gêmeos Mas já conseguimos alguma coisa aqui É, realmente eu acho que não tem mais nada por aqui Eu vou descer agora Pelo menos essa porta tá travada ali com a madeira Então eu imagino que ninguém vai Descobrir a gente aqui não Ok Fazendo uma linguiçinha ali né Ué, só isso? Será que eu tenho que pular aqui? Ah, achei a linguiça era pra isso mesmo Ah, beleza Achei que a gente tinha que pegar algum item Ou alguma coisa assim Mas pelo visto era só isso mesmo Vou apagar a luz Eu não sei se alguém vai aparecer por aqui Sabia? Eu sabia que esse cara ia vir Não sei porque eu sabia disso Velho Um pedacinho de queijo Beleza Esse cara vai ficar aqui mesmo Ele não vai mais lá pra trás não Seria uma boa se ele fosse lá pra trás né Respira A respiração dele me incomoda mais do que ele em si Tá ligado? Agarra aí, cara Isso Ele vai subir? Vai, vai subir Aqui é só pra se esconder mesmo Porque Não tem como a gente subir aqui não Não tem como a gente subir Pra onde eu vou agora, velho? Ah, não consigo entrar aqui Tá de sacanagem Ah, consigo Que susto, velho Por um instante Eu achei que não ia conseguir Vacila, hein Cara, veio exatamente pra onde eu tô Ok Tem um botão aqui Mas tem aonde eu me esconder aqui, velho? Eu vou botão aqui Eu vou botão aqui Hum, tá, acho que eu já me liguei já Ele vai desligar, ok Beleza, já me liguei no que eu tenho que fazer Deixa ele sair daqui Deixa ele sair daqui Vou ter que ser rápido agora Agora vou ter que ser rápido Eita, caraca Eu achei que a porta estava aberta E esse maluco volta ou... Ou agora ele já foi mesmo Ah, droga Não, não, peraí Sobe aqui de novo Beleza Ok, viemos parar numa lixeira Eu escalo por aqui É isso aí? É, isso aí mesmo Já deu pra ver que eles estão por aqui, né Hum, agora são os dois Ok Deixa eu ver até onde esse dutozinho aqui vai A gente já sabe mais ou menos até aqui Não dá pra passar, ok Não dá pra passar por todos Parece que só tem um Que eu posso sair Que é esse daqui, não é? Os outros parecem estar todos fechados O ruim é que eu vou sair bem na frente deles Esse daqui eu também posso sair Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Tem uma porta fechada Interessante ela ficar suja de sabão, né Detalhe bacana, hein Coisa pequena, né Mas que é interessante de se ver Ela não sai daqui, não Será que ele vai vir pro outro lado? Já veio, né Eles usam máscara, né Deu pra ver ele quando ele se abaixou aqui Na verdade eles usam uma máscara, né Pelo menos um deles Ah lá, o cara coçando embaixo da máscara, tá ligado Eles usam uma máscara aí Vamos esperar um pouquinho Só pra ele passar aqui Só pra ele passar aqui Isso aqui dá Tomara que dê Ufa, deu Beleza Beleza Pelo menos ele é burro e foi pro lado errado, né Menos mal Eu tava bem na frente dele na hora que ele chegou ali E o esperto foi pro lado errado Show Deixa eu ver pra onde ele vai Que a gente sabe pra onde a gente vai também, né Ok, vamos lá Já fui, já fui, já era, irmão Já meti o pé Agora eu acho que eu preciso dar um jeito de chamar ele pra cá, não Preciso dar um jeito de chamar a atenção desse malaco pra cá Senão eu não vou conseguir, não Eu acho Cadê ele Acho que ele continuou no mesmo lugar Opa Eu acho Pelo menos que é isso que eu tenho que fazer, né Vamos Torcer pra tá certo Esse maluco não vai sair daqui agora, não Beleza Parece que eu tô no lugar certo Vamos torcer pra ser isso mesmo Ok Beleza Não tinha por que ele me ver, mas tudo bem, né O cara nem tava olhando pra trás Meteu o pé Vamos meter o pé Vamos meter o pé com cuidadinho aqui E... E... Eita Nós Por muito pouco ele não me pega, velho Muito pouco Beleza Já era Esses dois Esses dois ficaram pra trás Aquele abraço maroto pra eles Vamos seguir nosso rumo Beleza A parte do chefe já era também Ué Ué, não passei pelo buraco, gente What the fuck Deixa eu acender aqui rapidinho Acendeu Vamos dar um abraço aqui no... No gnomo Belezinha Deixa eu só meter o pé daqui agora Valeu seu dinominho Vamo que vamo Belezinha, molecadinha Então é isso aí Com isso a gente completa mais uma parte do nosso let's play do Little Nightmares É um jogo curtinho, assim como o Redeemer, né Mas é um jogo que eu acho bem bacana Ele tem uma temática bem bacana É um pouquinho de horror É um pouquinho de quebra-cabeça Eu confesso que a parte do horror Até o momento, assim, eu não senti muito medo, não Mas ele tem uma temática sinistra, assim Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido mais essa parte do nosso let's play Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir os vídeos Quem quiser, quem puder compartilhar Eu agradeço, mas já fico feliz somente com a visitação de vocês Um grande abraço a todos E eu vejo vocês na próxima parte Valeu